Música O Kling é um desses bons campeões no X1 Mas eu vou te falar que eu quero mais campeões diferentes Quero o Bardinho aí, uma coisa menos monótona Tem que fazer o X1 rodar Lembra, você pode dar o seu campeão pro adversário Você pode combinar, você não vai ter desvantagem jogando de bardo Pode ser bardo contra bardo O sonho do Dioco é bardo contra bardo no X1, 2, 3 A gente vai jogar um bardo contra bardo depois Vamo, vamo, vamo Pois a final, no domingo, a gente faz um bardo contra bardo e um deer contra o deer Opa! Opa! Nossa, um deer contra um deer Meu Deus do céu Que coisa chata Chata nada, velho O deer fica dando tartaruga um no outro Um deer de tartaruga batendo no outro Você vai ver, já tem estratégia montada Nossa senhora, que isso, que medo E vamos ao duelo Os dois não optaram, nenhum dos dois optou pelo escudo de Doran Que foi visto em alguns outros matchups, inclusive de Caitlyn contra Caitlyn Essa skin do Oz é a Chroma? Tem uma coloração diferente uma da outra Ou é a minha imaginação? Essa é a imaginação, não é a Chroma essa É porque tem a Chroma da skin Default, não tem? São três cores Não, são iguais, eu tô ficando maluco mesmo Eu sou maluco mesmo Essa é a normal, essa é a skin pra dentro daqui Sim, verdade, verdade Tem uma que é rosa, uma que é mais azul E a terceira eu esqueci Bom, de qualquer forma Pode tomar posição mais adiantada na lane Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo É, a gente que, lembrando que esse caso fecha a série ou o João A gente tem a última série de hoje Que é o Turtle contra o Anjinho E aí na sequência ao vivo O sorteio, né Do mata-mata Pra descobrir aí como é que vai ficar o mata-mata Que começa amanhã A partir das 17 horas, horário de Brasília E, assim como a trocação começa Eu já retuitei tudo de Can I Kill Os melhores lá Os melhores, cara Esse seriado era muito bom O Oz tem uma ligeira vantagem Ele começa puxando a wave Trocando, trocando Trocando menos, mas tipo Puxando, farmando, farmando, farmando E isso faz com que ele ative o nível 2 primeiro Possa ter uma habilidade extra Provavelmente vai ser armadilha Pacificador de Spieltower passa bem perto do João Olha, o Oz tá jogando Na liga bem agressiva Tá conseguindo Tomar vantagem Sem pôr, né Eu diria É verdade Pega o nível 2 a mais um tempo Pacificador de Spieltower de novo Aí o pôr armadilha Foi o Oz que pôr armadilha O Oz pôr armadilha E o João? Pôr rede de calibre Eu prefiro armadilha Vou ser bem sincero Acho que ela Minto, minto Eu me confundi Porque como são duas Katniss Peraí Não, o João que upou a armadilha Perdão É verdade Esses mirror match Não, não Essas confusão Eu vou dizer que sinceramente Eu prefiro a armadilha Acho que ela tem mais utilidade A não ser que você vá Ir na cara do cara E usar a rede de calibre Mas se não você ficar upando ela Ele vai ficar segurando a rede de calibre Se ele usar É muito chato Por exemplo O que o Oz fez de upar a armadilha Nível 3 Eu já não gosto Eu prefiro que você up Igual o João fez A pacificadora de trutor Vem no nível 3 Assim você consegue ter mais dano Na lenda Pode puxar ela mais rápido Também Mas o que eu gosto Não importa o que o cara faz O que ele quiser Gostando ou não É um bom jogo E é isso aí É isso aí Enquanto isso O Zoan Tem a desvantagem no farm Contra o Oz Mas apesar disso Eles são muito parecidos Pelo que dá pra ver O Oz que tem a vantagem mesmo Ele vai ter 21 Ah, na verdade não Vai empatar Se o Zoan matar esses 3 Vamos ver É Ele perdeu aquele último minion Só pra não empatar Só pra não empatar Boa rede de calibre Essa é a troca A troca do Oz foi melhor Porque ele usa A rede de calibre 90 Pra combar Com a pacificadora Ele disputou Tá bem, bem no jogo A mana dos dois é parecida Mas o Oz tem uma vantagem de HP Substancial Substancial, né E detalhe Quando terminar a posição de vida Dos dois Opa, olha o Zoan Tem que ir pro outro lado Tem uma armadilha Mais uma boa rede de calibre 90 E desviu Agora da pacificadora Foi uma jogada tão boa Do Oz Quase concretizou-se Como uma jogada excelente Se ele tiver essa daça pacificadora Não tô com problema Não tô com problema Mas lógico, né O Zoan pode Opa, boa Opa Quase Boa armadilha do Zoan Falei que tava com problema Ele, opa Colocou a armadilha E aí Ah, ele usa o curar agora Simplesmente Igual eu falei Simplesmente pra curar Opa Nossa, ele desviou Da pacificadora Ele não quer ficar muito Acho na desvantagem No farm Na verdade Se ele farmar esses seis minions Ele vira o placar de farm Ele vai conseguir farmar o seis E consegue por causa da passiva Ele formou cinco Na verdade Formou cinco Formou cinco Simplesmente Ele ainda tá um pouco atrás Ele tem o teleportar A vantagem agora é do Oz Tanto em minion Tanto em pressão Quanto também Em ter um fetiche de invocador Ainda a exaustão Ainda está disponível pro Oz Enquanto o curar Já foi utilizado Pelo Oz Bom, o Oz agora Deixa uma setinha nela Ali na rota Mas nada significativo O Oz então Como já falou Que houve três laminas de dore E poções de vida O Oz vai voltar Provavelmente Com um pouquinho mais Vamos ver Um pouquinho mais de sustento Provavelmente Ele decidiu Por uma poção de mana Ok Uma vantagem Deu uma poção de mana A vantagem Opa E uma de vida E uma de vida Ok Deu tempo no TP Essa poção de vida O pessoal No x1 Às vezes Ah Mas é só uma poção 150 150 de vida Mais um x1 Isso é muita coisa São dois auto hits Daquele Dando 96 de dano Tipo Um auto hit Faz a diferença Como a gente já viu Em inúmeros duelos Só nessa edição Do campeonato Uma vantagem Que o Zoan tem De ter dado recall Primeiro É que não só Ele puxou a lane Como ele também Colocou as armadilhas Você vê que ele tem Três armadilhas no chão Enquanto o Oz Não tem Nenhuma Ainda Ainda A pacificadora De piltover Consegue acertar o Zoan É o Oz agora Pega nível 6 Assim também A verdade o Oz tem uma armadilha Mas ela tá tão longe Ah ela tá bem No cantinho Foi aquela hora Que ele usou Naquela jogada que ele ainda Depois errou a pacificadora Ó Vantagem para o Zoan Sim Vantagem para o Zoan Troca de pacificadoras É tipo de Caitlyn É muito muito legal Ele só é meio lento Porque a Caitlyn Não se movimenta tanto Ela é mais Ela é Tipo Como é que vai se ligar Um slugger Ela movimenta De maneira Bem estranha Mas do Lucien É mais dinâmico Um Zed contra Zed também Olha Não teve Zed contra Zed ainda Não teve Zed contra Zed Não teve Riven É pessoal Vamos ser criativos Por favor Zed contra Zed Chama no x1 Chama na x1 E bom O jogo vai tomando forma Já passamos De 50 de farm Para os dois jogadores Eles mantém Esse farm Muito semelhante Por isso que Nesse momento O critério De 100 de farm Não seria o suficiente Para a vitória Uma coisa que eu reparo O Oz vai batendo Muito na torre do Zoan E o Zoan precisa fazer Alguma coisa Precisa reagir a tempo Porque o Oz já Derificou muito Essa torre Sim Interessante Tô bom Porque uma outra mecânica Do match up Que eu não expliquei Foi a da passiva Da Kayton E é aquela Se não me engano É headshot Em inglês Bem na mira Em português Então Você vê que Às vezes Acontece esse barulhinho De engrenagem Que agora o Oz Que ele conseguiu usar Que é Quando ele bate Ela bate 6 vezes E 3 na bush Ela consegue Esse dano aprimorado No auto ataque E olha Vai pra cima O Oz tem o Oz Na manga 300 de dano Mas não Foi o suficiente Mas eu digo uma coisa Diogo Essa volta base Do Zoan Não vai ter jeito Ele vai perder a torre E o Oz Vai empatar a série Realmente não tem Como o Zoan voltar Ele não tem o teleportar Nem se ele esperar Tipo menos o HP Do que o suficiente O Oz é uma Caitlyn Ele tem bastante Dano de ataque Já tem as suas Laminas de Doran E ganha De novo Champions como o Caitlyn Urgot E o Rik Esses champions duplo Fortes no X1 São os poucos capazes De atingir Essas condições adversas De vitória E por isso São banidos Na maior parte Dos campeonatos E por isso E por isso